Então, para a gente aperfeiçar o nosso entendimento do projeto de filtros FR pelo método de janeamento, vamos observar quais os graus de liberdade que a gente tem nesse projeto. Primeiro é a definição da ordem do filtro, a ordem M. E a outra é a escolha da janela. E aí é justamente nessa escolha da janela que se tem mais variedade e se busca o melhor filtro. Porque essas janelas que são as mais famosas, tipicamente recebem o nome dos seus inventores, Heming, Blackman, Kaiser e Hem, que algumas pessoas chamam de janela de Heming, mas aí é não muito útil pelo legado que se quer dar ao Heming, pelo tributo a ele. Então, essa janela de Heming talvez tenha esse nome, porque o Heming também emprestou o seu nome, que é uma janela. Mas aqui a gente vai chamar de janela de Heming. E essas são as quatro mais usadas, mas há muitas outras. E a variedade é bem grande realmente. Dentre elas, a única que tem um parâmetro extra, que é um grau de liberdade, é a janela de Kaiser. Ela tem um parâmetro, tipicamente é chamado de beta. Mas todas as outras, uma vez que você especifica a ordem do filtro, o número de coeficientes da janela, ela está definida. Tem uma janela que, em termos de pedagógicos, é interessante a gente observar que é a retangular. Essa janela retangular é 1, para as M mais 1 amostras que vão definir a ordem M do filtro, e 0. Então, ela é basicamente um pulso, certo? Pulso retangular. E aqui eu vou fazer um exemplo rápido do projeto, então, do filtro Φ, ou janelamento, para que a gente veja que é simples. Então, digamos que nós queiramos projetar um filtro que seja de quarta ordem, e esse filtro seja um passo abaixo com frequência de corte π sobre 3. E a gente vai usar a janela retangular. Então, o projeto pode começar dizendo, já que a ordem é 2, desculpa, a ordem é 4, então eu vou ter os valores não nulos da resposta impulso que eu vou querer colher. Da resposta impulso ideal, vai ser o menos 12, o menos 1, 0, 1 e 2. Aqui eu tenho a frequência de corte. Aqui eu tenho a resposta ao impulso ideal. Basicamente, lembre que quando eu colocar aqui o n igual a 0 no numerador e no denominador, como o seno é 0 e aqui também é 0, eu vou ter uma indeterminação que eu preciso corrigir. Então, no valor correspondente ao n igual a 0, se vocês observarem daqui dessa inicialização, eu vou ter que colocar o valor correto. Esse valor correto, eu obtenho fazendo uso da regra de L'Hôpital, já que eu tenho uma indeterminação 0 dividido por 0, eu derivo o numerador e o denominador, e aí então o resultado vira ωc dividido por π, se for feita a conta. Então, isso aqui é só uma correção na resposta ao impulso ideal. E agora eu posso normalizar para que em DC eu tenha um ganho de 0. recordem que quando eu uso o z no valor dele z igual a 1, eu tenho justamente a frequência 0. Então, se eu substituo o z igual a 1 num filtro FIR, eu somo todos os valores dessa resposta ao impulso, eu tenho justamente o valor do filtro no nível DC. Aqui, originalmente, ele podia não ser 1, mas se eu pegar e dividir o hdn pelo valor original que ele tinha em DC, então o novo hdn que está aqui à esquerda, ele passa a ter então um ganho de 1 em nível DC. E aí, aqui, essa é uma maneira de obter. Então, eu fiz todos os passos, mas notem, se a pessoa dispõe do MATLAB do octoivo, ela pode prescindir desses cálculos e diretamente usar a função FIR1. A função FIR1 só ia exigir que eu dissesse a ordem do filtro, que aqui no caso é 4, a frequência de corte, que é a que eu tenho que usar na convenção do MATLAB que teve e normalizar por π. Então, minha frequência de π sobre 3 radianos tem que normalizar por π. E aqui eu digo qual é a janela e a duração aqui da janela, que é a ordem mais 1. E depois eu posso comparar esses dois, ou seja, o B com hdn e V, que eles coincidem. Então, esse é o exemplo que se usou para o projeto de filtro FII. Mas, como eu falei, tem alguma coisa a mais para ser aprendida, porque essas janelas, reining, blackening, etc., elas possuem propriedades distintas e a gente vai brevemente olhar cada uma delas.